Fala galera da comunidade Shiba Brasil, bem-vindos a mais um vídeo e a nossa parceira aí a Amazon, né? Ela desempenhou mais um papel importante aí no Shiba Inu Burns, né? Que é a queima da Shiba Inu, né? E as baleias aí arrecadam mais de 150 milhões de dólares em Shiba Inu, galera. Mais uma vez aí a Amazon, a gente vai entender como é que ela tá ajudando a Shiba Inu e por que essa parceria aí no longo prazo pode ser muito e muito boa pra gente aí da Shiba Inu além de trazer uma credibilidade, uma visibilidade e uma credibilidade muito grande por estar linkada com a Amazon que já é uma potência, uma loja de respeito ali, referência a gente também traz aí milhões de pessoas que compram pela Amazon e que através do mundo aí pode ajudar a Shiba Inu até sem saber, né? E aqui a gente tem a Shiba Inu dando aquela queimada de leve, né? Por causa do Shiba Burn, que a Shiba Inu a todo momento tá sendo queimada No momento que eu tô falando isso pra você, tem Shiba Inu sendo queimada no momento que qualquer coisa acontecer, se você estiver dormindo Shiba Inu vai tá sendo queimada, você vai tá tomando banho Shiba Inu vai tá sendo queimada Então, galera, quanto mais dinheiro, quanto mais Shiba Inu sai do mercado que mesmo se foi pouca quantidade, entre aspas, em relação ao montante total de vez em quando quantidades maiores e às vezes quantidades menores isso influencia na deflação da moeda O que que acontece na moeda Fiat, né? Que é o dólar, o real, o euro a gente vê uma inflação na moeda que quando jogam mais dinheiro na economia isso faz os preços de tudo subir e aquela moeda perder o valor porque o Banco Central tenta e os bancos centrais pelo mundo conter ajudar e colocar mais dinheiro aí pra incentivar a economia só que isso é um tiro no pé fazer isso porque realmente causa uma inflação generalizada e no final não melhora nada porque o preço sobe e o dinheiro desvaloriza então aquilo não é eficiente, eficaz pode ser no curto prazo, mas no longo prazo nunca vai ser muito bom E o que que acontece com a Shiba Inu? A Shiba Inu é exatamente ao contrário A gente vê, ó, o Bitcoin ele nem perde, ele nem queima nem diminui o número de Bitcoins e nem aumenta, né? Ele aumenta, na verdade ele aumenta sim só que ele vai aumentar até 21 mil dólares milhões de só, de unidades não vai passar disso e é só pela mineração aquilo já é esperado não tem como vir muitos Bitcoins do nada pro mercado e acontece também que é as pessoas às vezes esquecem a senha das carteiras aí e perdem seus Bitcoins também e nunca mais têm acesso isso também pode acontecer e isso é uma queima de moeda aí indireta também porque não foi a intenção do cara fazer isso porém, isso acontece também mas o Bitcoin em si ele vai manter mais ou menos o número de tokens ali que ele tem já a Shiba Inu, galera ela vem com vários projetos pra queimar e tirar token de circulação quando tá saindo dinheiro na economia significa igual a inflação quando coloca dinheiro o preço sobe, a moeda desvaloriza quando você tira dinheiro tira Shiba Inu o token aí valoriza Shiba Inu valoriza porque como tem menos Shiba Inu no mercado isso significa que cada Shiba Inu que ainda tem vai valer mais vocês estão pegando essa ideia? porque que Shiba Inu é muito pro longo prazo ele é uma moeda muito foda porque ela vem focada nessas a essência da Shiba Inu ali é a queima Shibaru vai vir pra queimar o jogo da Shiba Inu vai vir pra tirar token queimar tokens também o Shiba Swap a moeda Xi ou seja todos os projetos da Shiba Inu estão alinhados com tirar mais Shiba Inu de circulação isso é muito bom pra gente, galera muito bom mesmo a Amazon nesse jogo aí é excelente também e os mercados de criptomoedas tiveram um lento retorno em junho e com os grandes decorrentes das expectativas com a fusão da Ethereum o Ethereum assumiu a liderança dos holofotes juntamente com outras iniciativas de criptomoedas como o Bitcoin fez e a nossa Shiba Inu que teve uma pequena recuperação e a conta no Twitter aí da love de jogos aí do Travis Johnson a Shiba Superstore lembrou a comunidade da sólida contribuição da Amazon para o Shiba Burn da Amazon aí pra queimas de tokens pra retirada de Shiba Inu na economia de acordo com o tweet aí a Amazon contribuiu com cerca de 5 a 50 dólares em queimaduras de Shiba Inu todos os dias, galera isso pode parecer pouco mas como eu falei quando tá saindo dinheiro da economia mais uma pessoa a Amazon é só mais uma de tantas pessoas que tão queimando o tempo todo tô falando pra você agora já deve ter sido muito mais queimado do que o início do vídeo e isso no longo prazo faz uma diferença gigante, galera gigante mesmo muita diferença mesmo e vocês vão conseguir ter essa percepção, tá? e aqui ele postou no Twitter, né? let's not forget about Amazon não vamos esquecer da Amazon this have proven to a solid day burn e colocou aí quanto que eles estavam queimando por dia umas queimaduras sólidas que eles estão provendo usando aqui o link deles e aqui tem até um cartãozinho queimando Shiba com o link de afiliado da Amazon interessante, né? e os detalhes da Superloja revelou aí que 2 bilhões de Shiba Inu foram queimados aí apenas pela loja e a plataforma contribuiu com 2 bilhões de queima somente em agosto não, 2 milhões somente em agosto considerando a taxa geral de queima a contribuição desempenha um bom papel mas a taxa não tá na sua melhor forma subiu aí esses 14,04% ou seja, bom pra nós continuou sendo queimado, né? a taxa de queima das últimas 24 horas foi de apenas 14% em relação ao dia anterior mas aqui a gente já queimou 410 trilhões 376 bilhões 134 milhões 764 mil Shiba Inu muitas Shiba Inu, né galera? foram queimadas até o momento e baleias da Ethereum aí arrecadaram mais de 150 milhões de dólares na Shiba Inu, né? o Eustatis aí divulgou um relatório das 5 principais reservas de baleia da Ethereum que revelaram mais de 657 milhões em propriedades de Shiba Inu a plataforma aí analítica das baleias revelou que domingo que 500 milhões aí de Shiba Inu foram detidos pelas principais baleias da Ethereum e esse relatório é recente, tá? da Eustatis revelou um aumento de 150 milhões nas posses Shiba Inu pela baleia a gente consegue ver aqui uma por uma bem detalhadamente quanto que tem aí quanto que a top 5 mil baleias da Ethereum estão rodeando, né? estão segurando o token a gente vê que a maior parte aqui tá na Shiba Inu a gente viu em outros vídeos já que essa parte aqui é até um pouco maior e é de 20% do total o que é muita coisa significa muito bom pra gente ainda mais agora com essa notícia da Amazon também, né? em uma análise das 100 principais reservas da baleias da Ethereum a Shiba Inu ocupa o segundo lugar após a moeda Silver Way que ganhou mais de 24% nas últimas 24 horas beleza? mesmo quando as principais moedas estão lutando aí pra ganhar o dívida vamos colocar aqui SLV só pra gente ver que moeda é essa que tá aí pegando um pouco das baleias da Ethereum a gente vem aqui no CoinMarketCap pra quem não sabe é um lugar que você consegue ver e olha aqui que interessante ela tem aqui galera 1 2 3 olha só 3 zeros e apenas 1 bilhão de capitalização de mercado a gente vê que ela foi lançada ô louco foi lançada antes de ontem dia 3 de agosto de 2022 interessante né galera interessante e uma boa das galeras da Ethereum que tava entrando nessa moeda porém a gente vê aqui que a capitalização de mercado dela ainda tá muito baixa tá de 162 mil dólares apenas é muito pouco tá muito pouco e ela já subiu em mais de mil por cento galera dessa sua criação interessante interessante essa moedinha aqui também beleza muito interessante e galera se você quiser saber várias criptomoedas que tem um potencial gigante eu vou estudar sobre essa moeda aqui também entender mais ela e se eu tiver boas notícias eu vou colocar ela na comunidade VIP também beleza e se você quer fazer parte da comunidade VIP aprender a fundo como é que funciona o mercado como é que você pode lucrar muito com o mercado financeiro descobrir várias novas moedas o link tá aí na descrição e se você não é inscrito no canal se inscreve no canal pra não perder nada demorou? valeu muito obrigado por assistir esse vídeo até aqui e até o próximo vídeo